hoje está aqui ensinando a vocês a como instalar tema no seu computador seu windows 7 beleza é o meu windows 7 beleza é pode estar baixando aqui nesse site aqui ó do seu fone sei lá é pode botar aqui eu vou deixar o link aí do do tema ele é grátis em português beleza é o tema da roborgini que eu vou baixar hoje e eu estou usando ele ela ou ele tanto faz dependendo de vocês que tá falando aí beleza é aqui ó isso aqui é o link eu vou deixar o link na descrição do vídeo beleza não pode não pode se preocupar beleza o link é esse aqui ó ele aqui ó esse aqui beleza tá aqui ele beleza é é que eu quero abrir o programa como você ter baixado o programa que vem download né então fica sempre os seus download dependendo aonde você salvar beleza vocês podem estar reparando aqui ó que o escone mudou aqui ó do computador e da rede beleza vamos aqui ó download vai estar aqui e o o negocinho do sofônico ó o que é o mortal combate beleza é vou chegar esse aqui no mortal combate que ainda não instalei beleza mesmo a mesma coisa de instalar o melhor para você você vai aprender a mesma coisa que o morro é o lamborghini e é muito bom essa lamborghini pessoal sabe que ela faz ela foi uma zoada de um carro quando a pessoa vai colocar ela você daqui a pouco eu vou dar uma pausa aqui que vai demorar um pouco aí eu já já eu vou ter depois eu vou mostrar o resto do som do carro beleza pessoal voltando aqui vai precisar a parte aqui ó essa página não sei lá o que chama disso é pertinho aceitar beleza se você quiser baixar isso aqui mas eu não quero desmarque aqui se eu não quero desmarcar eu vou ver não obrigado próximo espera um pouquinho aqui para terminar aqui para terminar de instalar aí tá aí terminando instalar aí aí esse programa é o sofônico sei lá o que não sei falar muito só fônico sei lá é ele já vem instalado é beleza é nesse aqui esse acho que esse mortal combate não tá aí isso não veio instalar não sei lá agora da lamborghini e o outro mortal combate já está lá vou ver o que deu aqui vou dar um extrair aqui e aí ah pessoal é isso aqui veio em raça e aí qual eu acho que alguns vem e alguns vim você deu extrair aqui beleza é não tenha medo de extrair não tem vírus que esse site é do microsoft quase igual o baixo aqui beleza essa é essa parte aqui ó e esse aqui é colo aqui me desculpa e pessoal pelo a letra tá branca não pode ter a opinião é só botei outro aqui o outro tema que é do nome desse desse básico tema do básico beleza todos vinhos 7 eu acho todos vinho é o time de profissional alguma coisa assim é que é transparente a barra vem o índio básico beleza o meu é o índio profissional beleza é você ter dois cliques em cima desse quando aqui em mortal kombat lá ele é descobrindo que ele vai estar lá beleza no índio espere e aguarde olha olha o som aí ó o som aí ó do mortal kombat eu falei a vocês que isso é um somzinho bom pessoal aí ó instalei aqui mortal kombat muito fácil cê viu quando está abrindo ele então agora eu vou botar o alô burguinho e eu vou botar o alô burguinho é alô burguinho mesmo que o bebê aqui tá parado ali o vídeo é perto dela você vai ver o som do motor cê viu é mesma coisa que o mortal kombat o mortal kombat faz um tipo de um como que eu vou dizer de uma luta uma música sei lá é esse foi o vídeo aula de hoje que fala que é vídeo tutorial pra todo mundo sabe é se inscreva no meu canal deixe o seu comentário e fui beleza se inscreva no meu canal aqui em baixo e deixe o seu comentário por favor o link sim o link do site do para baixar o programa é link para baixar o programa vou deixar o link na descrição do vídeo beleza é se inscreva no canal aí eu não tenho nenhum inscrito por favor escreva um aí no meu canal por favor pelo amor de deus e e e